Aí está o tamanho do cogumelo subindo, ali mais ou menos perto da região do Sobradinho, ou um pouquinho para lá, ou antes, queimada numa área importante para Quirinópolis, a área do Bacia dos Pedras, uma região de muitas furnas, serras, de difícil acesso, muitas áreas de vegetação nativa do cerrado, então tem que olhar com atenção isso aí. Aqui está perto do meu bairro, eu vou subir mais acima um pouco para mostrar, porque já tenho que almoçar para ir para outra escola agora, mas tem que ficar atento com relação a essas queimadas na área da Bacia dos Pedras, por conta dessa dinâmica de furnas e muito curso d'água ainda, que resta para a nossa bacia, e precisa da vegetação intacta para preservar o que resta ainda. Aí, agora aqui de uma região mais alta, né? Dá para ver que a queimada está ali mais ou menos na região do residual da fazenda Sobradinho, né? Um pouco antes, pelo que está subindo a fumaça lá, já está meio que sob controle, mas ainda está subindo grandes fumaças, grande quantidade de fumaça, né? A fuligem preta aí, ó. Pelo jeito, novamente, o incêndio passou para outra área, né? E vai pegando fogo, vai levando tudo. E aí, aquilo que a gente disse, né? Essa área é uma área que tem que ter cuidados prioritários, né? Tem que ter um monitoramento especial por parte do empreendimento, que planta cana aí, né? Para não deixar essas coisas acontecerem. Ah, que é criminoso, ou um incidente. Que se foda, é a palavra que tem que ser dita, porque ninguém mandou eles plantar cana aí. Ninguém, uma área imprescindível para a nossa cidade. Olha o tamanho do cogumelo que formou, ó. Na nuvem, olha isso. Imagina você uma queimada dessas proporções aí. É na região do Ribeirão das Pedras. É isso. É isso. Obrigado.